Eu sou um talento e vocês nunca vão reconhecer isso, tá? Todos nós reconhecemos o seu talento, tá? O talento de não fazer nada. Olha só, meu amor, eu sou praticamente a Bibi Ferreira das drags, tá? Você é só uma zeladora folgada, é isso que você é. Pra mim, chega! Eu não aguento mais. Game over. Ferdinando que você é gay, que você ouve e todo mundo já sabe. Eu vou embora dessa pensão. Calma, Ferdinando. Mãe, isso é drama dele. Tu vai pra onde, Jabulani? Eu vou seguir minha carreira artística. Ih, ó, teve uma garota lá do Serau que fez a mesma coisa, meter-lhe o pé pra ficar na carreira artística. Tá com sucesso. Ah, é? O que ela tá fazendo agora? Programa. Legal.